Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não me perdi, não me perdi, não me perdi. Eu não me perdi, não me perdi, não me perdi. Eu não me perdi, não me perdi, não me perdi. Eu não me perdi, não me perdi. Eu não me perdi, não me perdi, não me perdi. Eu não me perdi, não me perdi, não me perdi. Eu não me perdi, não me perdi.